Caso eu não tenham perseguido, é um concerto de fado um bocadinho diferente do habitual. Podem manifestar-se, talvez mais do que o fariam numa casa de fados. Podem bater palmas e dançar e cantar connosco também. São muito bem-vindos e bem-vindas. A próxima música que vamos cantar é um exemplo do exercício a que nós nos propomos, a nós próprios e às pessoas que nos ouvem, que é trazer algo da nossa identidade enquanto pessoas LGBTI para o fado. Para a música em português em geral, que tem muito poucas narrativas da nossa comunidade e para o fado, que ainda as tem menos. Chama-se Namurico do André e relata uma história de amor passada no mercado da Ribeira, em Lisboa. Amém. No mercado da Ribeira Há um romance de amor É teu André que é peixeiro E o Chico que é pescador Sabem todos que lá vão Que o André gosta do Chico Só o homem desejado Com o sede Não tem por ele Quando ele não passa por ele O André se morre descarado Porém o Chico à canela Ela não dá Ela nem diz nada E que é o homem que é o André quando cai Há o ver que o Chico se abaira Por lá que há aquela banha A escrever Toda a Ribeira Na mara de manhãzinha E da forma a mais diversa Dois cachotras de sardinha São dois dedos de conversa E há quem diga a boca cheia Que depois de tal banhecer O Chico de volta e me olhe E aprende dois beijos Quando ele não passa por ele O André se morre descarado Porém o Chico à canela Não dá creme Não tem por ele Nem diz nada Que é o homem que não é o André O André Ao ver que o Chico se abaira Por lá que há aquela banha Faz-te ver Toda a Ribeira Ei! Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Em dias de mais movimento Quando o peixe se esgota Para não perder clientela A mãe manda o André à lota E ali entre os contentores Salão, a tu e garupa Nasceu o André aos amores Mais chique do meu escovo Quando ele passa por ele O André só ia chegar Porém o Chico à canela Não dá creme nem gostar Que amei O André coando pela Ao ver que o Chico se amei Por tão Por lá que há aquela banha Faz tremer Toda a Ribeira Aplausos